Cinco pessoas foram presas ontem de manhã durante uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas em Caldas, no sul de Minas. Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em casas da cidade e também na zona rural do município. Durante a ação batizada como Terpsícora, foram apreendidos dinheiro, drogas, armas, munição e muitas joias. Segundo o que foi apurado, os investigados podem ter ligação com um assalto a uma agência bancária de uma outra cidade no sul de Minas. O Vinícius Ramos vai trazer todos os detalhes da operação. Vamos ver, balança aí. Dinheiro, armas, munição e muitas joias. Tudo isso foi apreendido na manhã desta quarta-feira durante uma operação de combate ao tráfico de drogas. Mandados judiciais foram cumpridos na cidade e na zona rural de Caldas, no sul de Minas. Na manhã do dia 25 de janeiro, a Polícia Civil deflagrou a operação policial visando o combate ao crime de tráfico de drogas na cidade de Caldas. Ao todo, cumprimos oito mandados de busca e apreensão, utilizando ali um grande aparato da Polícia Civil. Foram empregados 50 policiais e 15 viaturas nesta operação. A ação contou com o apoio da CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais e do Canil da Polícia Civil. Ao todo, cinco pessoas foram levadas para a delegacia, autuadas pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse legal de arma de fogo de uso restrito. Durante o cumprimento das ordens judiciais, também foram apreendidos celulares, drogas e materiais para o comércio dos entorpecentes, além de anotações típicas do tráfico. Durante as diligências, conseguimos apreender grande quantidade de droga, dinheiro, arma de fogo, munição, além de uma grande quantidade de joias, cuja procedência vem sendo alvo de investigação pela delegacia de flutos e roubos. Isso porque há indícios de que essas joias apreendidas possam ter relação direta com o roubo a uma agência bancária em junho do ano passado, em Itajubá, também no sul de Minas. Agora, com os investigados já no sistema previsional, a investigação continuará. Muito bem, vocês viram ali, né? Vocês viram a quantidade ali, sacolinha lotada, arma de fogo, droga, balança, joia e assim por diante. Quer dizer, se é um time, que não é de futebol, mas é um time de bandido, já deu uma baixa muito boa, né? Porque a polícia, além de pegar todo esse material, prendeu essa turma aí. A polícia não dorme não, viu, gente? Eles têm investigado sempre aí, lá tendo várias operações.